Fala galera, tudo tranquilo? Bom pessoal, já trago pra vocês mais um vídeo e no vídeo de hoje estou trazendo mais um episódio da nossa série de Perks E o Perk de hoje será o Vult Rage, exatamente como vocês votaram, foi o Perk mais votado no último vídeo Pra quem não assistiu também, vocês podem ir lá no canal assistir, já temos vários vídeos dos Perks E cara, já peço pra que todos vocês já cliquem no card aqui em cima e votem qual vai ser o próximo Perk dessa série Ainda se eu não me engano, temos 3 Perks, então clica aqui no card e já vota pra vocês poderem decidir qual vai ser o próximo vídeo, tranquilo? E claro, é importante pedir pra vocês logo já deixarem o seu like, antes que vocês esqueçam, claro, pra fortalecer o canal Então clica no like aí galera, vamos bater uma metinha de 360 likes, conto com o apoio de todos vocês E caso você não seja inscrito no canal, clique no botão inscreva-se pra você poder aí ajudar a gente a chegar a 10 mil inscritos E aí então conseguimos liberar a ferramenta comunidade, ok? Esses são os avisos desse vídeo, ok? Espero que vocês aí curtam e vamos para o vídeo falar sobre Vult Rage Bom, primeiramente falaremos, claro, sobre quantidade e pontuação Quantos pontos custa o Vult Rage? E ele custa 3 mil pontos, pessoal É um Perk assim, um pouquinho mais caro do que o comum, né? A maioria dos Perks geralmente custam 2 mil pontos Cara, pela função dele, pelas funcionalidades dele, eu acho que ele é um Perk assim Que até vale você pagar 3 mil pontos Principalmente onde é o mapa que ele aparece, já entramos nesse campo dos mapas E quais são, então, fornei os mapas onde está presente o Vult Rage Ele está presente apenas no mapa Barrage, é o único mapa de todos os Zombies que ele está presente Então isso é uma curiosidade legal, né? Pra quem nunca jogou o mapa Barrage, então provavelmente você nunca jogou com o Vult Rage Claro que nos Custom Zombies a galera tem bastante e gostam de colocar esse Perk E eu já vou explicar pra vocês o porquê A função dele, pessoal, podemos dizer que não só a função, mas sim as funções Porque esse Perk tem muitas funções, que são funções boas, né? Não são absurdas, mas são funções interessantes pra você ter uma partida A primeira função que eu quero citar pra vocês é quando você tem o Vult Rage aí em mão Você consegue enxergar através da parede Como assim, fornei? Você consegue enxergar o emblema do Perk Sabendo assim, então, o posicionamento do Perk O emblemazinho da caixa, do Pack-a-Punch e até mesmo de munição e armas, né, cara? Isso é muito bom porque jogadores que estão iniciando Geralmente não decoraram o mapa ou então não manjam muito do mapa Acabam encontrando, né, os seus objetivos Talvez um Pack-a-Punch, talvez uma caixa, talvez até mesmo um Perk De forma mais fácil Não funciona apenas, claro, pra jogadores mais iniciantes, mais novatos Mas também pros jogadores que já jogam muito tempo Porque assim, acho que a função legal do Vult Rage Ele entrou com essa função por conta do mapa Buried Não tem como a gente ver a luz da caixa Pra quem não sabe quando a caixa muda de local Então quando ela está em um local Geralmente os players costumam olhar pro céu E ver aonde está saindo aquela luz azul ou verde Dependendo do mapa E aí, neste mapa a gente não tem como ver isso Porque o mapa se baseia, fica, né, embaixo de uma escavação Tudo cheio de pedra E você não consegue enxergar aonde está a caixa E aí esse Perk acaba te ajudando E isso seria legal se aparecesse em outros mapas, né Claro que isso não é uma dificuldade dos players Mas seria interessante você poder ver através da parede Onde está a caixa, onde está o Pack-a-Punch Onde está os seus Perks Então é interessante sim, é uma função legal Além disso, ele também tem a função de quando você mata os zumbis Dropar um saquinho de dinheiro, né Onde você ganha uma quantia bem baixa, digamos Mas é legal você ter uma função, assim, extra Uma brincadeira, né Meio que uma brincadeirazinha que a gente tem ali Não é nada absurdo Mas é legal você ter Sem contar também que você, além de ganhar saquinho de dinheiro Você também ganha munição E isso aí é legal Porque, né, caso você esteja com alguma arma ali Faltando bala Você vai matando bastante zumbis E essa munição vai ficando mais frequente E você consegue juntar mais bala Então isso é muito interessante Gosto bastante dessa funcionalidade E outra coisa que eu acho que é a função mais top do Ultra Age É quando você mata os zumbis Né, geralmente alguns dos zumbis que vem pra cima de você Quando você já tá com o Ultra Age Ele vem com uma fumacinha meio verde Meio, né, esverdeada em volta do zumbi Isso significa, então, que aquele zumbi está meio que Se você matar ele O cheiro dele vai passar pra você Isso é interessante Porque ele funciona da forma do Zombie Blood, cara Isso é muito legal Se você matar o zumbi que tá com uma fumacinha verde Em redor do corpo Você vai perto daquela fumacinha verde E você fica invisível aos zumbis naquele momento Então você se camufla com essa fumaça verde Meio que mescla ali um pouco da função do Zombie Blood Do Em Plena Vista Que a gente conhece mais Mas isso é legal Porque, né, traz pro perk aí Bastante funcionalidades E funcionalidades interessantes, né Não é nada absurdo, como eu disse Não é nada de um perk muito lá no top dos perks Mas é uma funcionalidade interessante Com certeza Como eu disse É um perk que eu gosto E com certeza, na minha opinião Ele fericaria muito legal Se vier no local, por exemplo, de um Deadshot Se ele substituísse um Deadshot Como a gente sabe O Perka Hall Ele tem Deadshot em todos os mapas E o Deadshot não é tão útil assim Então por que a gente tem um Deadshot até hoje lá? Poderia muito bem ser substituído Pelo próprio Vult Raid, cara Que é um perk muito interessante Infelizmente Só apareceu em um mapa Então, na minha opinião é isso, pessoal Eu gosto bastante do Vult Raid Acho que as funções dele Não são nada absurdas Mas sim, jogando e somando com outros perks Fica interessante Inclusive, quando você joga Buried A galera sempre joga com ele É sempre um dos perks mais exitados Por conta das funções que ele tem Ajuda bastante Tanto em temperagem Tanto em você Tá faltando munição Então é um perk bastante assim Não vou dizer completo Mas um perk com bastante funcionalidades Que ajuda você bastante na gameplay E por mais é isso, pessoal Neste vídeo eu espero que vocês tenham gostado aqui Do perk Vult Raid Tenham tirado todas as suas dúvidas E cara, já peço novamente Deixa o like 360 likes Conto com o apoio de todos Se inscrevam no canal Caso vocês não sejam inscritos Pra chegarmos aí A 10 mil inscritos E também compartilhem esse vídeo Com o máximo de amigos Pra poder aí Divulgar o nosso trabalho Aqui dentro do YouTube Beleza? É isso, pessoal Espero que tenham gostado Clica aqui no card Vota lá pra vocês poderem decidir Qual é o próximo perk Tô bastante ansioso pra saber Qual vocês vão escolher E é isso aí, pessoal Um abraço a todos Valeu E... Fui!